Olha lá quem vem subindo, olha, tô querendo o arrego Vejo, os caidinho vem subindo, rindo, veio buscar meu dinheiro Nego, olha lá quem vem subindo, olha, tô querendo o arrego Vejo, os caidinho vem subindo, rindo, veio buscar meu dinheiro Nego O ritmo é louco, a noite é chapa quente, brigadiano quer arrego novamente Sobe na caudela, pé de cinderela, comboio pobre que é dinheiro da favela Governo sobe e o morro de rota tá no comboio, na atividade os fogueteiros avisam os loucos Bandido homem nunca vem em minha cara, brecha não deixa e se deixa sobe na bala Aqui o funk domina, vem do comando, é a cria Salve um bom dia para nós primo barriga Regra do jogo, simplesmente não morrer e não correr De G3 e de PT, outra vez a bala come, tem milícia aí na pista e se acaba O crime também acaba com a polícia Mundo do crime, chão, vida sinistra Cheiro de etia, desce pra perícia Estatística, drão Quem vem sem simbolão, tô no bolão das estatísticas Mas não cocô na moto, na batalha de Vera Sobrevivente, não sou ninguém, mas me chamam de frente Só olhar pra frente e nunca olhar pra trás Cê paga 3, eles sempre querem mais Choque é assim mesmo, eu não posso dormir Cuidado novamente, os caidinho vem aí Olha lá quem vem subindo, olha, tô querendo o arrego Vejo, os caidinho vem subindo Rindo, veio buscar meu dinheiro, nego Olha lá quem vem subindo, olha, tô querendo o arrego Vejo, os caidinho vem subindo Rindo, veio buscar meu dinheiro, nego Noito sinistra, choque, vapor, ligeiro A cannabis, 4x7, escudeiro Bota a cana na escama, na quina da minha treta Tem 33, na laje de luneta Menosada, numa froncha diferente, fortalece Cê quer dinheiro, então vê Se você consegue um repeteto de uma régua Se não aleja, é febre até tá nu Bate essa caga que o colete não é ferro Tem cu que pina quando lembra da família Filho na caixa, 11, meia no Meiriva Tomou bala nele, tem que pôr pra conferir Ontem um morro, chorou por saco que ele fez subir Brigadeando, estola boa e sempre tá sem dinheiro Vem pra esculachar, acelerar, maloqueiro Quer dinheiro, quer veneno, quer a porra do arrego Teve o que quis velório e um bom enterro O meu certo é errado, e o errado nunca é certo Ganha a vida no errado, porque nisso eu acerto Responsa, responsa, de qual quebra, de qual ponta Na mente o coragem é bom pra que a noite é longa Tem vingança na viela, um homônimo subiu no mesmo nome Não foi eu pensar o que me atingiu Tem patrício envolvido na menina, isso eu tô sabendo Rota tá queimando tela, vagabundo Já faz tempo do asfalto pra dentro Do morro pra fora, leve trás, tá perdido Fudido até o maçado Tendo de gesso faz campana, no meu madeirinho Esqueceu comigo aqui no morro, que é o morto Vixe, quem conspira, tira, fica Louco na serra pelo poder obcecado O safado te entrega, preta de malandro É lugar sagrado, e vou x-novado Por mais um otário, cobrado novamente Sempre é assim, cuida do sangue bom Os caidinho vem aí Veio subindo, olha Tô querendo o arrego Vejo, os caidinho vem subindo Rindo, veio buscar meu dinheiro Nego, olha lá quem vem subindo Olha, tô querendo o arrego Vejo, os caidinho vem subindo Rindo, veio buscar meu dinheiro Nego, olha lá quem vem subindo Olha, tô querendo o arrego Vejo, os caidinho vem subindo E não, venho buscar meu dinheiro, nego E não, venho buscar meu dinheiro